Olá internautas da NPTV, eu sou o locutor de rodeio Kelsen Paraná, estou aqui para falar para vocês que todas as semanas as maiores informações da 43ª EFAP de Santo Antônio da Platina estaremos aqui trazendo para vocês. Fiquem ligados, vamos falar dos shows que irá acontecer na 43ª EFAP de Santo Antônio da Platina estaremos aí com dois grandes sucessos que estará acontecendo na 43ª EFAP na quarta-feira estaremos abrindo o show de exposição aí com a dupla Jade e Jadson a dupla que conquistou o Brasil com aquela música Como Eu Quero e também estaremos aí se apresentando também a grande dupla Vitor e Léo que conquistou o mundo aí com as suas músicas pelas novelas certo? Dia 27 na sexta-feira estará se apresentando a 43ª EFAP esse grande sucesso que é a dupla Vitor e Léo. Vamos falar agora da grandiosa cavalgada de Santo Antônio da Platina onde o ano passado estivemos aí em primeiro lugar com a cavalgada maior do Brasil. Esse ano no ano de 2015 estaremos fazendo uma grande cavalgada pelas ruas da cidade de Santo Antônio da Platina. O mesmo trajetório saindo do grande final da Avenida Palma Reinau às 9 horas da manhã com a grande locução oficial minha de locutor de rodeio que é o Semparaná. E para as pessoas que gostam aí de grande parque de diversões esse ano a 43ª EFAP estará aí com Itacente Parque um dos maiores parques do Brasil. As crianças e adultos que gostam de uma grande diversão vá e confira um dos maiores parques em Santo Antônio da Platina. Para quem gosta de um grande rodeio estaremos com a grande equipe Rosetta onde se apresenta pelo Brasil inteiro. Estaremos aí com uma mega estrutura e camarote para três dias. Vocês não podem perder será um grande rodeio na cidade de Santo Antônio da Platina e para os pingaiada de plantão aí os cowboys que gostam de beber. Esse ano estaremos aí com uma grande mudança também na bebida. A Itaipava estará marcando presença nesse grande evento. Galerinha, esse foi o primeiro informativo da 43ª EFAP de Santo Antônio da Platina aqui na NPTV. Eu, Kelsen Paraná, volto com qualquer informativo da 43ª EFAP para você. Falou! A Itaipava estará marcando presença no Brasil. 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 A Itaipava estará marcando presença no Brasil.